Já está no YouTube. Ok. Sou eu que começo? Ou o Fernando vai apresentar? Eu começo, eu começo. Já pode, Henrique? Pode, perguntei. Então tá bom. Boa tarde a todas e todos. Vamos então dar o início à defesa de mestrado da candidata Nina Machado-Nil. Eu sou o Fernando de Mello, sou presidente da banca, fui orientador da Nina, e a banca é composta pela professora Nádia Koube-Bernardes, da Universidade Federal de Pernambuco, e pelo professor Fernando Dantas Nobre, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Então a Nina agora vai ter de 40 a 50 minutos para apresentar os seus resultados principais, os resultados principais da sua dissertação, e depois a gente passa para a arguição. Então, vou agradecer também ao Ricardo e a Beth da Coordenação de Pós-Graduação do Sub-EPF pela organização, e lembrar que como a gente está também transmitindo pelo YouTube, se alguém tiver alguma questão, que escreve lá no chat, e ao final eu passo aqui para a Nina. Tá bom? Bom, Nina, então passo a palavra para você para a apresentação. Obrigada. Meu nome é Nina O'Neill, e eu vou falar sobre os principais resultados da minha dissertação de mestrado, pois o título é esse aqui, Assignments from Course Grant Systems Using Machine Learning. Primeiro, eu gostaria de agradecer não só a CAPES pelo financiamento, como também ao Sub-EPF, pela minha formação, ao meu orientador, Fernando, que me auxiliou muito durante esse trabalho, e aos membros da banca que se dispuseram para ler o meu trabalho e estarem aqui para contribuir. Antes de entrar nas questões mais técnicas do meu trabalho, eu queria falar sobre a questão motivadora que tem mais a ver com a física de forma geral do meu trabalho. Ele está ligado com a questão que a física é uma ciência muito ambiciosa, que a gente quer descrever desde partículas subatômicas até galáxias. E para a gente ter uma ciência capaz de descrever fenômenos físicos nessas escalas tão diferentes, a gente precisa de ferramentas que sejam capazes de descrever a transição entre diferentes níveis de descrição de forma eficiente. No meu trabalho, já que eu sou de quântica, a gente vai ficar mais ou menos assim, só nessa parte aqui da linha muito reduzida. mas de toda forma a gente está ligado com essa questão mais geral. Antes de eu iniciar os meus resultados também, já que o meu trabalho foi mais de desenvolver aplicações, vou apresentar primeiro os conceitos nos quais as aplicações são baseadas. Primeiramente, toda a descrição física de uma mudança num estado quântico é descrita pelo formalismo de canais quânticos, que são mapas que precisam satisfazer as seguintes propriedades. Primeiro, ele tem que ser linear. Segundo, ele tem que preservar o traço. E terceiro, ele tem que ser completamente positivo. Essas duas primeiras são propriedades que são familiares para todo mundo que já fez um curso de física quântica. A última é um pouco mais diferente, então eu resolvi entrar em alguns detalhes sobre ela. Vamos supor que a gente tem um sistema que está emaranhado, ele é bipartido. Uma parte do sistema está com a Alice num laboratório e outra parte está com o Bob num laboratório fisicamente separado. Esse sistema é descrito por um estado ro-AB. A Alice, no laboratório dela, ela aplica uma mudança no sistema dela que é descrita por esse mapa de coarse-graining em lambda e o Bob não faz nada no sistema dele. A transformação, o canal quântico que descreve essa transformação global do sistema AB é descrito por esse lambda-til que é o lambda-tensor identidade de K, em que o K é a dimensão do espaço associado à parte do Bob do sistema. Isso também tem que ser positivo e um mapa que é positivo para qualquer valor de K desse é completamente positivo. Mas o que isso tem a ver com mudança de escala? A gente vai falar de um conceito chamado coarse-graining que eu resolvi representar visualmente nessa imagem daqui. Aqui eu tenho um quadro do Rokusai famoso e do outro lado o mesmo quadro só que ele representado num nível de menor detalhe. O coarse-graining é mais ou menos isso. Ele é uma descrição efetiva do mesmo sistema com menos informação. Matematicamente isso equivale a um canal quântico em que você reduz a dimensão da sua descrição. O canal de coarse-graining mais conhecido é o traço parcial que ele atua em sistemas bipartidos tirando os graus de liberdade de uma das partes. Então, por exemplo, o traço parcial em B de A tensor B vai ser igual ao traço de B vezes A. Então, a gente vai reduzir de uma dimensão a descrição de A tensor B para apenas A. Em que tipo de situação é usado? Tipicamente, um exemplo pode ser quando você tem um sistema A que você está interessado que está interagindo com o banho térmico e você quer tirar os graus de liberdade desse banho térmico. Você vai usar o traço parcial para fazer isso. A questão é que o traço parcial só pode ser usado em casos em que a gente tem uma separação muito clara entre o que é o nosso sistema e o que é o nosso reservatório. Isso nem sempre é o caso. Vamos considerar uma situação, por exemplo, de um experimento em que a gente tem dois átomos que estão presos numa rede cristalina e o cientista tentando fazer o experimento joga um laser nesses átomos. se esse átomo emite luz a gente declara que ele está no estado 1 se ele não emite ele está no estado 0. Então se a gente tivesse um detector perfeito a gente poderia modelar essa situação da seguinte forma se a gente não observa luz alguma o nosso sistema está no estado 0,0 se a gente observa o do átomo da esquerda emite luz aí ele está no 1,0 se só o da direita emite luz ele está no 0,1 e se os dois emitirem luz ele está no 1 só que agora vamos considerar que o nosso detector não é perfeito ele não consegue resolver os dois átomos cada átomo individualmente e ele a luz de um átomo já satura ele então ele não consegue perceber a diferença entre dois átomos emitindo luz e um só então em vez da gente ver aquelas bolinhas de luz bem definidas a gente vai ver um borrão e vai ter dificuldade de interpretar o que é isso isso é o estado 1,0 esse é o estado 0,1 esse é o estado 1,1 a gente não consegue saber e por isso a gente cria uma descrição equivalente do sistema efetiva do sistema em que em vez de a gente considerar que são dois átomos a gente considera como um átomo efetivo que está no estado zero se não tiver nenhuma luz e está no estado 1 se a gente observar alguma florescência matematicamente isso é descrito por esse mapa daqui e eu vou falar sobre algumas características interessantes desse mapa a primeira é que o estado 0,0 macroscópico ele só acontece só tem uma configuração microscópica possível que leva a esse estado que é o estado 0,0 borboletinha 0,0 então apenas se nenhum dos átomos se ambos os átomos estiverem no estado zero você consegue observar o estado 0,0 macroscopicamente em geral esse não é o caso a gente tem um estado um dado estado macroscópico vai ter vários possivelmente infinitos estados microscópicos associados a ele e a consequência disso é que esse estado 0,0 se torna muito improvável de ser observado aqui a gente também pode observar que as coerências entre o 0,0 e os outros estados possíveis o 0,1 1,0 e o 1 ela é reduzida por um fator raiz de 3 e isso se dá porque ele isso é uma consequência de ter que o mapa respeitar todas as propriedades que eu falei anteriormente e também representa que essas coerências estão um pouco reduzidas na amplitude delas as coerências entre por exemplo o 1,0 e o 0,1 e esses estados que a gente não consegue distinguir elas têm amplitude zero porque a gente não pode observar coerências entre estados que a gente não consegue discriminar ou perceber a diferença entre eles não faria nenhum sentido e o estado mais provável de macroscópico de ser observado vai ser o 1,1 que além dessas combinações que a gente tem aí que o 1,0 borboletinha é um zero e vários outros que você consegue ver nesse mapa você tem várias combinações lineares que dão no 1,1 que são mapeadas por um 1 ou uma região próxima deles eu fiz um plot que ilustra melhor esse ponto eu peguei aqui tem uns mil microestados então estados de dois qubits em que eu apliquei o mapa do detector borrado neles e depois eu plantei as coordenadas da esfera de bloc deles em um plot 3D e a gente consegue ver que a maioria desses estados se concentra no Polo Sul que é a região próxima do 1,1 isso ilustra essa questão de assimetria do mapa eu também fiz um histograma esse tem 400 mil estados que eu fiz o mesmo procedimento de antes e a gente vê e tirei o valor esperado de Z desses estados e você vê que a maioria deles está localizada num valor esperado de Z próximo de menos 1 então eles estão de novo no Polo Sul ok né então a gente tem muito claramente qual é a ferramenta que leva a gente de uma descrição microscópica para uma descrição macroscópica mas como é que a gente faz para partindo de uma descrição de dimensão menor a chegar numa descrição de dimensão maior aqui eu resolvi fazer uma brincadeira com Alice no Países Maravilhas que tem uma parte da história em que a Alice depois dela diminuir de tamanho ela vai para a lagarta e pergunta como é que ela faz para voltar no tamanho normal ao contrário do caso da Alice a gente não tem uma função determinística que você insere uma descrição de dimensão menor e você consegue uma de dimensão maior então eu fiz um diálogo adaptado de Alice no Países Maravilhas em que em vez de no livro ele fala você come esse cogumelo e você aumenta esse tamanho no nosso caso não você tem que se não tem nenhuma função você precisa escolher uma descrição microscópica que seja condizente com as características macroscópicas observadas e a gente vai fazer isso com a abordagem dos ensambles estatísticos generalizados do que se trata essa abordagem ela é inspirada na ideia dos ensambles termodinâmicos da física estatística no caso dos ensambles termodinâmicos a gente leva em consideração um conjunto infinito de sistemas configurações microscópicos que todos obedecem a uma mesma propriedade macroscópica por exemplo uma energia ou uma temperatura fixa e nesse caso dos ensambles generalizados nossa propriedade macroscópica nosso vínculo macroscópico que a gente vai usar vai ser o core screening então a gente quer vários estados um conjunto de estados microscópicos tais quais quando se aplica o mapa a gente obtém a nossa descrição RO que é a descrição após o core screening que a gente tem acesso experimentalmente o estado que vai ser designado microscópico para o sistema dada essa informação vai ser a média sobre todos os PCs do conjunto e isso dá numa integral que é proporcional a probabilidade condicional de psi dado RO no caso do traço parcial a gente consegue saber quais são as descrições microscópicas que são condizentes com o nosso vínculo macroscópico se a gente tem um RO que tem uma certa decomposição a gente consegue escrever uma purificação do estado que tem esse formato aqui do psi de U vai depender de uma unitária e tem infinitas dessas se a gente fizer a medida de RAR sobre todos os estados dessa forma a gente obtém o estado designado o melhor estado na microscópica ser designado que é o RO tensor identidade de B sobre a dimensão de B no caso do detector borrado o nosso estado designado ele vai ser descrito por essa matriz aqui note que ele tem alguns termos aqui que não são lineares são quadráticos mas isso não é um problema porque essa matriz ela não representa nenhum tipo de transformação física ela é o nosso melhor chute sobre o estado que vai ser melhor descrever o estado microscópico de um sistema dado alguma informação e esses termos eles somem após a aplicação do mapa o meu objetivo qual é? o meu objetivo é desenvolver métodos computacionais que eu tenho um programa que eu coloco como input a matriz rho e o mapa lambda que é de cross-graining e eu tenho como output uma aproximação do A do melhor estado microscópico a se designar nesse caso o primeiro programa que eu fiz foi o de rejeição de amostragem por rejeição esse programa ele não usa machine learning ele foi feito para eu ter uma base de comparação para o próximo algoritmo que usa e ele funciona da seguinte maneira você gera estados quânticos aleatórios você gera um estado quântico aleatório você aplica o mapa nele depois você calcula a distância de traço entre o estado aleatório após a aplicação do mapa e o rho que a sua descrição macroscópica que você tem do sistema se essa distância de traço for menor ou igual a um certo parâmetro epsilon você insere ele no seu conjunto que aproxima o ensemble se ele não satisfazer essas condições você joga ele fora e esse loop continua até você ter um conjunto de tamanho razoável para você usar isso como aproximação do ensemble estatístico generalizado só que como é que eu sei quando é um tamanho razoável para eu ter alguma noção do erro envolvido eu resolvi fazer um teste de convergência usando primeiramente o mapa do detector porrado o estado 1 1 e epsilon igual a 0.2 já que eu tenho esses mapas de coarse graining para os quais eu sei a resposta analítica de qual é o melhor microestado eu resolvi usar isso usar a distância de traço entre a resposta teórica e o output do meu programa como medida de erro e também uma outra medida de erro que eu usei foi a diferença entre a matriz de output e eu peguei a matriz que é a diferença entre o output e a previsão teórica tirei o coeficiente que fosse a diferença máxima dos coeficientes dessa matriz de diferença e usei como medida de erro também por que essas duas medidas a distância de traço ela tem um caráter que é o seguinte se você tem uma distância de traço fixa entre a previsão teórica e o output isso não significa necessariamente que sua resposta está convergindo para um estado fixo pode ser que sua resposta esteja oscilando em uma região onde a distância de traço em relação à previsão teórica seja fixa então ele não é sensível para essa questão de direção de oscilação enquanto que essa segunda métrica é sensível para isso então eu usei essas duas métricas com esse sentido a gente observa que depois de 1500 matrizes os resultados começam a convergir eles têm menos variações variações menores em relação a no começo só que tem um detalhe isso só esse estudo foi feito comparando com resultados teóricos mas meu programa não vai ser muito útil se eu só poder usar ele para quando eu sei a resposta do problema então eu precisava bolar um critério que fosse serviço até para o caso em que eu estou considerando o const graining que eu não sei qual é o melhor microestado a ser designado eu fiz um estudo então comparando outputs consecutivos então eu fiz o programa calcular o melhor estado com 100 matrizes no conjunto depois 200 depois 300 e assim vai e fui comparando os outputs um com o outro de forma consecutiva e novamente observei que depois de 1500 matrizes ele converge para um valor fixo as duas métricas ok tudo bem mas como a gente viu antes para alguns cross grainings por exemplo o detector borrado pode ser muito difícil eu conseguir amostrar aleatoriamente 1500 matrizes por exemplo no caso do macroestado 00 que a gente viu que é muito improvável de se observar isso vai ser muito difícil então eu resolvi fazer um teste com 00 no detector borrado e com o menor epsilon dos que eu estava usando 0.05 isso é o comparado com o valor teórico esperado aí eu notei uma coisa interessante que aqui eu só consegui umas 100 matrizes que passassem nas condições do algoritmo no teste do algoritmo mesmo assim o erro está por volta de 0.035 para epsilon para esse estado 00 enquanto que quando eu fiz esse teste com 1 o erro está em torno de 0.3 então está quase 10 vezes maior o erro isso me levou a perceber que o valor de epsilon é muito mais importante para o erro teórico do que a quantidade de estatística em si você pode ter menos estatística mas provavelmente o epsilon tem uma importância maior para determinar o erro teórico dá para entender isso vendo a influência de epsilon no conjunto então aqui são plots do mesmo tipo de antes que eu resolvi pegar todos os estados que foram selecionados pelo algoritmo para diferentes valores de epsilon plotei apliquei o mapa neles e plotei o vetor de bloco resultante num espaço 3D a gente percebe que para epsilon agora 0,2 eles são os estados eles são mapeados para uma região de um certo tamanho e esse tamanho vai diminuindo conforme diminui epsilon então a gente percebe um comportamento de conforme diminui epsilon os estados vão sendo mapeados para uma região que converge em torno do estado macroscópico isso significa que os estados do conjunto estão obedecendo as condições macroscópicas com uma exatidão maior então dito isso eu resolvi fazer um teste da variação do erro com epsilon para diversos estados para os dois cross-gradings que eu conheço e eu poderia comparar com a distância de traço entre o output e a minha previsão teórica aqui no caso de traço parcial eu usei esses seguintes estados o orro 1 você está vendo aí na tela e observei uma coisa interessante que é que para valores de épsilons pequenos por exemplo 0.1 ou 0.05 o erro do programa está mais ou menos na mesma ordem só que para valores de épsilons maiores a gente tem performance diferente para estados diferentes e isso está relacionado com a pureza dos estados a gente percebeu avaliando isso que isso tem a ver com a característica do traço parcial que é que ele quando você aplica o traço parcial em um estado que tem emaranhamento você obtém um estado mistura para você obter um estado puro você precisa ter partido de um estado que é produto não tem nenhum emaranhamento e existem resultados que indicam que é muito mais difícil você sampliar de forma de uma distribuição uniforme um estado produto do que um estado que tenha algum nível de emaranhamento e é interessante que dá para ver isso visualmente nessa gráfica para o caso do detector borrado eu usei eu quis testar especialmente no estado 1.1 que eu sabia que ele é muito fácil de você gerar estatística para ele e o estado 0.0 que tem problema oposto é difícil gerar estatística para ele também testei no maximamente mistura para eu ver se também o algoritmo era melhor para estados mistura nesse caso e nesse estado que tem algumas coerências para eu ver também a performance dele eu notei o interessante é que eu esperava que o estado 1.1 por ser mais fácil de produzir estatística para ele o algoritmo fosse melhor a performance fosse melhor para ele só que o que eu observei é o contrário o rho 1 ele está acima ele tem mais erro do que o rho 2 para todos os valores de epsilon então apesar de você pode até considerar os mesmos valores de epsilon e o rho 1 ele tem mais erro isso tem a ver com o fato de que a vantagem do rho 1 de ele poder ser é mais fácil produzir estatística para ele porque tem muitos estados microscópicos que levam que são mapeados para ele mas a desvantagem disso é que o conjunto relativo ao 1 ele tem mais variedade entre si então enquanto que o conjunto relativo a 0 ele pode ter menos elementos mas esses elementos são menos variados então acaba acontecendo que o erro no cálculo do assignment é menor quando se soma todos esses elementos é sobre esses dois outros estados eu vou mostrar uma figura aqui que eu acho que vai ilustrar melhor os resultados porque que o rho 4 ele é o pior o algoritmo é o pior nele e porque que o maximamente mistura é o melhor tem os melhores resultados eu notei que a performance desse algoritmo ele tem muito a ver com a posição na esfera de bloc do macroestado é tanto no caso do traço parcial quanto no detector borrado é o rejection sampling ele teve os melhores resultados para o estado maximamente mistura e eu percebi que isso tem a ver com a posição dele é ele está numa posição privilegiada no sentido que o algoritmo vai selecionar para o conjunto que aproxima os microestados que satisfazem essas condições ele vai se esse conjunto vai ser localizado os elementos vão mapear para uma região mais ou menos esférica ao redor do rho 3 e isso acontece a consequência disso é que apesar de você ter erros associados ao fato de que alguns dos estados que você está selecionando não satisfazem exatamente a condição dada por lambda de psi igual a rho 3 você tem erros em direções que meio que se cancelam entre si por causa da simetria radial enquanto que estados puros não tem essa vantagem porque eles estão na casca da esfera de Bloch então todos os estados vão estar localizados para dentro da esfera vai ter um erro na direção de os estados do conjunto eles satisfazem mais não ao rho 2 mas um estado que está mais para dentro da esfera do que o rho 2 e o rho 4 ele tem duas fontes de erro coitado que é além dele ter ser um estado puro ele ter essa fonte de erro por ser um estado puro ele está próximo do rho 1 que como a gente viu antes é uma região a região do espaço próximo ao rho 1 tem uma densidade muito alta então os elementos selecionados para o conjunto associado ao rho 4 eles vão tender vai tender até mais na direção onde está o rho 1 onde a densidade de estados é maior então ele vai ter duas fontes de erro por isso que ele você precisa de condições de epsilon muito pequeno para ele começar a melhorar os resultados dele ok né então esse foi os principais resultados do rejection sampling o próximo método que eu vou falar é do método que eu chamei de partition sampling que eu traduzo para partição e amostragem a ideia principal é que eu queria o que eu não gostava do rejection sampling era que para cada eu queria considerar né um rho diferente um macro estado diferente e para cada macro estado diferente que eu fosse analisar eu precisava gerar um novo conjunto fazer uma seleção e isso tudo demanda muito tempo eu queria ter um 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 data set fixo que eu tivesse vários estados microscópicos eu pudesse ter labels para eles de forma que de alguma forma eu soubesse eu tenho esse estado microscópico eu sei mais ou menos a região em que ele vai cair quando eu aplicar o mapa dele e eu uso isso para criar um rótulo um label para ele de forma a poder reutilizar esses labels e fazer uma análise só para sem ter que gerar mais dados para cada vez que eu vou usar analisar um novo macro estado então eu criei esses data sets de psi 1 e esses labels e o método era o seguinte quando você tem depois que você tem esses labels você considera o rótulo que vai ser o seu macro estado você vê qual é o label dele e o o a aproximação do a vai ser a média de todos os psis do seu do seu conjunto de micro estados que tem esse mesmo label mas ok mas como é que eu faço como é que eu rotulo a região do espaço em que o psi 1 vai ser mapeado para quando você aplicar o mapa nele para isso eu usei um algoritmo de machine learning não supervisionado chamado k-means e o k-means ele funciona da seguinte forma você tem aqui tem uma ilustração em que você tem esses quadradinhos cinza são os dados e eu quero particionar esse espaço de dados em três partições como o k-means vai proceder para isso ele faz primeiro ele vai escolher três centros que correspondem às três partições de forma aleatória depois ele vai particionar o espaço de forma que os dados são designados para a partição cujo centro está mais perto deles então por exemplo aqui a gente tem uma partição vermelha você tem apenas um ponto que foi alocado dentro da partição vermelha e para o verde você tem esses pontos para o azul você tem esses mas não é só isso depois de ele fazer isso o centro vai ser relocalizado para da partição vai ser relocalizado para o centro de massa da partição atual então nesse caso aqui você tem a partição vermelha que tem apenas um dado o novo centro que vai mudar de lugar vai ir exatamente para o ponto em que o dado estava anteriormente e assim que as partições vão sendo recalculadas até você chegar numa situação em que esses centros não mudam mais e o objetivo desse algoritmo ele minimiza a inércia do espaço de dados e por que isso é legal para o meu problema porque quando eu vi os resultados do rejection sampling eu percebi que o algoritmo ele era pior para estados macroscópicos que são mais prováveis de ser observado e isso tem a ver com o fato de ter muita variedade dentro do conjunto então o K-Means quando ele cria partições automaticamente levando em consideração a inércia ele vai criar partições menores para lugares do meu espaço de dados em que tem mais densidade de dados e isso vai aumentar a performance melhorar a performance do meu algoritmo para esses estados que são mais prováveis e a ideia foi tentar fazer isso de uma forma que não ia prejudicar os resultados para os macroestados menos prováveis o parâmetro que a gente leva em consideração nesse caso é o K que representa em quantas partições você vai dividir o seu espaço de dados então aqui para K igual a 2 a gente vê que ele dividiu em 2 e assim vai a gente vê que tem uma relação entre o K e o tamanho das partições quanto maior for o K menor em geral vão ser os tamanhos das partições essas partições não tem tamanhos iguais mas de forma geral cada partição vai ser menor conforme o K aumenta porque você está dividindo o espaço em mais partes eu resolvi aplicar para os mesmos esse método para os mesmos estados que eu apliquei o rejection sampling no caso do traço parcial a gente teve os resultados que foram meio inconclusivos que meio que levaram deixaram evidente que esse método tem algumas limitações o que aconteceu foi que quando eu peguei esses estados aqui o 1 e esse 0.1 0.9 esse 0.3 0.7 todos eles estão localizados numa região semelhante da esfera de Blo e o que aconteceu é que o método de partição não era sensível para as diferenças entre eles ele meio que colocou todos eles nas mesmas partições e designou o mesmo estado microscópico para todos eles só que obviamente esses estados são diferentes então o erro foi diferente para estados diferentes e também e foi meio situacional assim o algoritmo o erro foi melhor para o caso em que a partição o estado ficou melhor localizado dentro da partição para o caso eu botei esses três que eles estavam mais juntos mas para o caso do mistura a gente teve erros semelhantes assim de o particionamento não foi muito ideal a gente espera que conforme o tamanho das partições diminua isso leve o erro a decrescer conforme o K aumente mas no caso do estado mistura desse maximamente mistura a gente observou que tem uma queda muito grande em que K igual a 8 aqui é K igual a 8 e depois ele aumenta para K igual a 16 e volta a cair eu resolvi pegar esse caso de exemplo porque ele ilustra muito bem o que acontece quando você tem um particionamento ruim nesse método aqui a partição associada ao estado maximamente mistura para K igual a 8 depois para K igual a 16 e para K igual a 37 então a gente vê que em K igual a 8 apesar de ser uma partição grande ele tem aquela característica da simetria radial que vai fazer os erros se cancelarem enquanto que para o K igual a 16 a partição vai estar muito voltada para o hemisfério norte você tem um erro associado com o fato de que o estado maximamente mistura está meio que na borda da partição e tem muitos mais estados que estão mais distantes do que os que satisfariam melhor as condições macroscópicas do que ele para o K igual a 37 isso ele começa a se localizar mais e o erro diminui então de forma geral a gente pode esperar que pode acontecer esse problema nesse método do particionamento ser ruim mas esse problema pode ser amenizado quando a gente usa valores de K maiores eu gostaria de no futuro talvez fazer um estudo usando valores de K maiores dos que eu usei no mestrado mas eu preciso de um computador com um pouco mais de memória porque esse método ele é um pouco caro em termos de memória comparando o traço parcial o partition com o rejection sampling a gente vê novamente que não deu muito para tirar uma conclusão com os valores de K usados a gente usou já que não dá para comparar diretamente o K com o Epson a grandeza que eu usei para comparar os dois foi esse Dmax que é a distância entre o Rho e o estado mais distante dele que está dentro da partição então ele é mais ou menos equivalente ao Epson a gente vê que ele foi menor em alguns K-Mins foi melhor em alguns casos pior em outros mas não tem uma conclusão muito clara a se tirar para o detector borrado a gente teve resultados mais próximos do que a gente esperava que o K conforme K aumenta o erro diminui assim constantemente e isso tem a ver com o fato de que o particionamento nesse caso foi muito bem sucedido aqui tem um exemplo do particionamento para K igual a mil então a gente tem todas as partições estão bem localizadas ao redor do estado do macroestado que elas estão sendo usadas para avaliar o A e a gente vê esse efeito também de que o Rho 2 a partição associada ao 0-0 de fato é maior do que 1-1 comparando esse método do partition sampling com o de rejeição vejo que a gente conseguiu atingir o objetivo previsto então eu consegui melhorar a performance para o estado 1-1 relativo ao rejection sampling sem prejudicar muito a performance do algoritmo relativo ao 0-0 então deu certo essa estratégia de usar o Q-Means com essa motivação física que a gente tinha agora eu vou falar um pouco de perspectivas para modelos que eu vou para um modelo que eu vou tentar desenvolver e implementar no doutorado que usa variational autoencoders primeiro antes de tudo eu vou falar sobre o que é um variational autoencoder ele é uma estrutura composta de duas redes neurais que você tem um input x você passa esse input por uma rede neural chamada encoder e ela gera um conjunto de médias e variâncias dos quais vai ser ampliado um z que é uma variável latente do sistema depois o z vai ser passado por uma outra rede neural chamada decoder e vai tentar reconstruir o input x você tem o output x circunflexo que vai tentar a rede vai ser treinada de forma a que o output seja mais parecido com o input e qual é a vantagem disso a vantagem disso é que isso leva o encoder a conseguir aproximar a distribuição de probabilidade condicional de z dado x por que que isso é interessante para o nosso problema a gente tem no nosso problema a gente pode considerar que as variáveis latentes são os parâmetros do estado microscópico psi enquanto que as variáveis observadas são os parâmetros de rho e se a gente conseguir com o encoder aproximar a distribuição condicional de psi dado rho a gente pode ampliar diretamente dessa distribuição de probabilidade em vez de tentar fazer uma amostragem uniforme e depois impor restrições por cima disso a ideia da estrutura que a gente tem para o algoritmo é a seguinte você tem o input rho passa o input pelo encoder gera novamente um conjunto de médias e variantes e tenta ampliar um microestado psi depois em vez de usar o decoder a gente usa o nosso mapa de core screening para tentar reconstruir esse input e treinar essa rede quais são possíveis problemas que a gente pode ter então quem já viu essas imagens geradas por redes neurais sabe que às vezes isso aqui é uma rede neural que gera imagens de gatos e todo mundo aqui que não é um robô consegue ver que esse gato preto tem uma coisa estranha ele não parece um gato que a gente observa na natureza então como é que a gente vai saber no caso que a gente está usando para samplear psi que os psi gerados vão ser psi que são possíveis de serem observados são fisicamente possíveis e não são gatos estranhos que nem esses a solução que a gente encontrou foi representar o output desse psi ele vai ser um conjunto de ângulos que parametrizam um ponto numa esfera n-dimensional se a gente escolher a dimensão desse vetor psi de forma apropriada a gente pode representar qualquer estado de n qubits puro que vai ser fisicamente válido aí atualmente a gente está em fase de tentar treinar essa rede neural o VAE ele é um pouco sensível então tem que esses parâmetros tem que estar bem escolhidos para o treinamento ser eficiente mas a gente tem motivos para pensar que vai ser bem sucedido e eu vou continuar essa pesquisa no meu doutorado espero que com essa apresentação eu pude dar um pouco da ideia de como abordagens de machine learning podem ser úteis para esses tipos de problemas envolvendo escalas e agradeço novamente pela presença de todos Muito obrigado Nina perfeito no timing bom então vou passar agora para a parte de argüição dos membros da banca aos quais eu agradeço novamente mais uma vez por terem lido e pelo tempo vamos começar então usando aí a tradição quem vem de mais longe então vou começar com a professora Nádia Bernardes da Universidade Federal de Pernambuco muito obrigado Nádia deixa eu só voltar aqui para a dissertação primeiro eu queria agradecer pelo convite de participar da banca hoje eu sempre gosto de participar de bancas porque eu acho que a gente aprende alguma coisa mas eu fiquei especialmente feliz de participar dessa quando eu vi nossa achei bem legal o trabalho e sempre aprender alguma coisa de machine learning é ótimo eu acho que já queria parabenizar a dissertação nesse sentido acho que muito legal vocês terem ido nesse enveredado nesse caminho acho que é importante isso acho que a gente na física precisa estar conectado com isso que vão ter técnicas mais eficientes vindo aí dessa história de machine learning bom eu vou fazer tem as perguntas picuinhas eu vou tentar não fazer muitas delas mas vamos lá então começando aí na introdução e espero fazer umas perguntas mais gerais a primeira vai vir aqui na introdução mesmo então vamos começar pela introdução capítulo 1 tem uma frase que eu não gostei muito e assim queria colocar na página 8 no segundo parágrafo então the general definition of course graining is the rescaling of phenomena into units or cells of size close to the uncertainty of measurement mas quando você vai definir o course graining você só definiu um mapa que leva de Dzão pra Dzinho tudo bem tem o general definition aqui né pode ser que em outros lugares eles coloquem esse que assim eu fiquei um pouco incomodada porque nessa definição que você está usando não entra nada da medição você não tem essa informação né assim então eu fiquei achando que eu não quero posso só interromper Nina você não quer talvez mostrar a dissertação vou colocar aí compartilhar só isso é porque eu vou fazer acho que as perguntas que surgiu na apresentação é um pouco do que eu já tinha colocado então eu não vou fazer pergunta direto da apresentação tá deixa eu pegar aqui a dissertação aqui na introdução boa Fernanda é legal não fica só eu entendendo o que que eu tô falando fica mais dá pra seguir mais tá deixa eu ver aqui onde é que tá essa frase nesse segundo parágrafo aí na página 8 mesmo quando você fala que a definição mais definição geral de course graining na página 8 8 8 deixa eu ver isso dá pra ver dá então essa frase ó o meu incômodo é a incerteza da medição porque a gente não tá falando nada lá quando você tá a gente eu tô me identificando também porque eu já usei esses mapas de course graining várias vezes mas você não tá falando da medição não necessariamente ali tá você tem o detector borrado pode até dizer que de fato eu sei que tá indo por causa do detetor mas eu não sei eu fiquei um pouco achei que é muito forte é não tem um link eu acho que você tem razão eu de fato não tenho um link que é muito explícito né entre essa definição geral e o que de fato eu vou usar no trabalho acho que é uma observação é ou essa conexão clara da medição entendeu se é não sei talvez vocês podem dizer que é sempre uma questão de medição mas é fiquei achando que tá mais forte porque o mapa de costura não é tão geral né que eu fiquei um pouco bom pra mim seriam eles sempre aparecem de alguma forma em dinâmicas efetivas né quando você não tem acesso mas não sei se seria um problema de medição tá então esse comentário aí uma coisa que me chamou um pouco a atenção na introdução e que na sua apresentação acho que você foi mas aí que eu vou te fazer essa pergunta de novo assim porque a gente sempre fica pensando ah é legal ter uma descrição efetiva né que eu vou falar o que que tá acontecendo ali eu não preciso descrever todos os graus de liberdade e aí o que eu tô fazendo aqui é tentando o contrário agora por que que é relevante isso eu ir pra descrição microscópica ah eu acho que é relevante assim o que eu tentei falar na introdução é relevante porque a gente precisa ter interconexões entre as nossas diferentes escalas de descrição do sistema até pra gente é conseguir é fazer estabelecer links entre é físicas áreas da física diferentes então por exemplo a gente inspirou muito uma física estatística que tentou que é uma ciência que estabelece um link entre física quântica e a física macroscópica então a gente é mais ou menos por isso que é importante a gente tem que conectar a física tem que ser completo e conectado entre si é mas a física estatística que eu entendo é assim bom eu vou olhar pra variáveis tipo temperatura pressão volume né e vou tentar descrever sei lá o gás mas eu não tô interessada em escrever ou talvez esteja né mas não necessariamente a velocidade a posição de cada partículazinha ali do meu gás aí eu fiquei um pouco com a sensação bom aqui é como se eu quisesse voltar e saber a posição e a velocidade de cada partículazinha mas o que de fato eu vou ganhar com isso assim tem algum efeito que eu poderia eu não sei fiquei viajando nisso mas pra mim faltou um pouquinho essa motivação assim o que que de fato eu ganho eu sei que claro tem uma pergunta de fundamentos né é interessante o que tá acontecendo ali entender mas o que que eu ganharia olhando se eu recebo aqueles PCs e posso olhar pra esses PCs o que que eu vou ganhar de tipo eu vou ganhar informação mas o que de fato eu vou poder falar talvez ah eu vou poder falar sei lá tô viajando aqui mas eu fiquei me sentindo um pouquinho falta dessa motivaçãozinha assim aí não sei se você tem algum comentário eu acho que eu teria que pensar mais a respeito porque eu não eu confesso que eu tava mais ligada nessa questão motivada com essa questão mais fundamental e eu não pensei tanto nessa parte de aplicações eu tava tá não tudo bem então deixa essa provocação aí mas eu acho que é legal a gente às vezes precisa dar um passo porque eu super entendo o aluno fica quer resolver um problema te deram um problema e às vezes tentar ver mas por que que de fato isso é relevante porque vai devem ter várias né outras motivações pra além do tipo da metal né então agora no capítulo 2 tem uma coisa acho que é um pouco de estilo assim mas aí eu vou colocar e também fica a seu critério se você depois vai querer adicionar ou não mas tem coisas que eu achei que foi meio rápido assim eu sei que tem uma tendência pra não colocar muita muita descrição de uma coisa que todo mundo sabe mas aí eu fico um pouco também ah mas é uma dissertação de mestrado seria legal ver você explicando isso com as suas palavras então a primeira coisa que me chamou tipo atenção é tipo assim na página 10 quando você vai falar de preservação do traço pra que Rô seja um estado quântico válido ele tem que satisfazer traço de Rô igual a 1 essa é chamada né condição de normalização por quê é isso pra ter uma descrição probabilística que faça sentido do estado isso então aí essa frasezinha pra mim faltou ok porque fica muito como se aí eu não sei se você sabe entendeu eu fico não é uma coisinha uma frasezinha eu acho que vale a pena colocar aí outra pergunta nesse sentido quando você vai falar da completa positividade a 2.1.3 aí você coloca lá extensão identidade K e K é essa pra qualquer valor de K você colocou aqui né aí eu te pergunto pergunto também se é pra qualquer valor de K como é que você vai saber se o mapa é completamente positivo você vai testar de todos os valores até infinito como é que você faria isso não tá errado tá certo mas falta um pouquinho acho que assim pra alguém que nunca viu isso uma pergunta que pode surgir é essa como é que eu vou testar como é que eu sei então se qualquer valor de K eu tenho que fazer sei lá de dimensão 2 até infinito é eu não sei exatamente assim como é que esse teste agora tem que ver é na verdade é qualquer valor de K mas basta ele ter o K ser da mesma tamanho da dimensão do sistema do robo ah sim se você for pensar em emaranhamento como é que essas coisas podem estar amareadas então isso eu também acho que falta falta uma frasezinha aí pra ficar pra ficar mais mais preciso é tá você tava perguntando não tudo bem aí eu acho que tem uma pequena inconsistência de notação aí vocês podem também falar não eu que entendi errado tudo bem os espaços de Hilbert vocês estão definidos no começo começaram com dimensão HDzão HDzinho aí tem uma hora que vocês usam partes aí vocês começam a usar A e B hum eu vi isso fiquei um pouco incomodada tudo bem eu acho que é uma inconsistência de notação eu usaria D Dzinho A Dzinho B se quer usa mais um vai ficar sujo um pouco carrega mas pelo menos a notação fica consistente não sei se você tá tipo aqui na página 11 aí tá Dzão Dzinho aí já na 2.2.1 tá A e B é eu usei A e B pra sistemas bipartidos especificamente e eu usei o Dzão Dzinho pra qualquer coisas situações mais gerais é mas eu lendo a notação pra mim é o índice do H caligrafo é o tamanho da dimensão então se o A e o B vão ser usados pra parte eu acho que tem que deixar isso mais explícito entendi ou coloca assim acho que uma solução boa é Dzinho A Dzinho B que aí fica a dimensão aí não sei fica a critério de vocês mas acho que tem que deixar consistente eu acho que aparece só dimensão B né a hora lá do traço parcial que tem o assignment que aparece um sobre dimensão B pode dividir por B né é o jeito mais econômico por assim dizer associar o label do do laboratório com a dimensão também talvez gerem mais confusão ainda né não sei é eu não sei aí fica a critério de vocês assim e aí uma coisa quando uma pergunta também que sempre aparece pra mim e eu fiquei um pouco com essa sensação quando eu tava lendo a sua descrição do detetor borrado é o seguinte então você fala que não distingue 0,1 de um 0 e um 1 e que é impossível discriminar eles e por isso não pode haver coerência entre eles eu achei isso também forte assim porque isso já foi uma discussão que eu tive com o Fernando várias vezes pra mim esse modelo do detetor borrado é um modelo eu não tenho assim o Fernando pode falar não mas eu acho que não é o único entendeu o jeito que vocês estão matando coerência não é o único e aí na descrição fica aparecendo até que você coloca lá a equação acho que é do deixa eu ver aqui deixa eu achar é na página 14 a 2.2.7 então o Corset Green Map que descreve essa situação é é verdade ele descreve essa situação mas poderia ser um outro mapa que também descreve essa situação entendeu então acho que vale um comentário que isso daqui não é um mapa único que você poderia pensar em outros jeitos de matar esses termos ou não ou outro jeito e aí a normalização ali o 1 sobre a S3 também vai mudar sim posso fazer um comentariozinho Nádia pode porque eu não consigo me segurar nesse sabe né não porque enfim eu acho que o Raul o Pedro e a Paola estão escutando a gente teve a mesma pergunta agora pela sei lá 40 enfim não sei fazer não sei falar isso direto direto mas enfim é o parecerista fez a mesma pergunta agora né e acho que a gente agora inspirado na tese do Pedro acho que a gente tem a resposta agora que acho que convence todo mundo pensa por exemplo um estado psi que é 0 1 é um estado puro né então 0 1 mais E e fi 1 0 estou escrevendo o ar aqui normalizado né aplica o mapa né nele então a borboletinha 0 1 vai para 1 a borboletinha 1 0 vai para 1 né e agora pensa os termos de coerência né então todas as populações já foram para população 1 né para a borboletinha 1 então se você botar alguma coerência que não seja 0 isso não vai ser um estado você vai ter população no 1 vai ter coerência nos outros valores né e vai ter uma população 0 isso vai ter um alto valor negativo certamente né então não tem jeito você tem que matar esses caras enfim esse nosso está no youtube né é fora de contexto matar pois é isso poderá ser usado é você tem que enfim tem que zerar essas coerências né isso é perigoso entendi então não tem jeito é importante de falar também mas a gente pensou aí junto com com o pessoal agora assim então acho que foi a melhor resposta que a gente teve mas claro que tem uma grande arbitrariedade nesse mapa sem dúvida né o pessoal perguntou na defesa do Pedro pode botar fases né enfim pode ser um sobre raiz de 3 pode ser menor né é uma coisa meio que um toy model né a gente que criou né então é mas aí eu acho que é importante deixar é só suavizar sabe claro que é parecendo que é uma solução que esse é o mapa ele é um mapa assim é um exemplo mas não é único assim ou talvez seja com esse argumento aí não sei não 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 estou mostrando que ele é único mas o zero tem que ser o resto claro que ainda tem uma escolha tá massa então acho que vale a pena colocar isso esse comentário você vai ver quando você for eu estou falando que eu já apresentei esse modelo e sempre a galera demora fica assim presa nisso um tempo até sem entender não tudo bem gente é um exemplo sim acho que é importante colocar eu acho que o Fernando até me comentou isso comigo é a última pergunta desse capítulo que vai nesse sentido das coisas que eu acho que podem dar uma adicionadinha é quando você fala do estado na esfera de blog na página 15 aí aí no começo mesmo né que o estado de um que o bit ele tem a propriedade interessante todos os estados podem ser representados como pontos na uma bola bidimensional de raio 1 aí também eu vou dar uma explicadinha aí tipo por quê que fica com essa sensação não não precisa passar tão rápido tipo parece que é uma coisa difícil de explicar mas nesse sentido porque se coloca uma referência parece que é uma coisa difícil de explicar sendo que essa é a parte que é fácil tipo assim dá pra explicar outras coisas de fato eu acho que aí saem do mestrado não dá pra explicar põe a referência beleza mas nesse caso aqui eu acho que dá pra colocar entendeu por que que sai uma esfera como é que são representados como é que é o estado de um qubit aí você consegue como é que você chega na esfera então eu sim tá eu acho eu já comentei até com o Fernando várias vezes que eu tenho problema de ser concisa demais então que é assim é é um problema constante tem gente que fala demais eu tô falando de menos então eu acho que vale uma explicação sim tá agora lá no capítulo 3 vamos ver eu tenho uma dúvida acho que é no assignment aqui já entra 3 é então eu fiquei com uma dúvida e isso surgiu na sua apresentação a dúvida mas tem a ver é eu achei rápida the best assignment for the microstate então primeiro eu fiquei uma dúvida como the best por que que esse é o melhor ou esse é o assignment é a definição ou é o melhor isso eu fiquei em dúvida se ele é o melhor por que que eu olho o melhor entendi é talvez fosse melhor assim não deixar tão forte né é ou é a definição dele the assignment é dado por essa média aí ou se ele é o melhor dizer por que que ele é o melhor e aí o que eu fiquei achei curioso é que você faz a conta pelo menos na apresentação você fez a conta dos dois mapas né e aí os seus dois assignments eles deram o estado microscópico misto e aí eu fiquei uai mas não era uma média de estados puros e aí então bom aquilo que você está mostrando naquela figura né ele vai tendendo por uma coisa aquele vai tendendo por um ponto um ponto não aquilo é de um 20 não sei se eu entendi a pergunta é não tá certo tudo bem é que eu fiquei um pouco confusa mas agora eu tô pensando faz sentido é que no seu cálculo você mostra que o assignment ele vai os dois assignments estão no estado misto certo e aí eu tava pensando bom mas o seu espaço macroscópico você tem sempre tá tratando como estados puros não é? é no estado macroscópico não macroscópico podem ser estados mistos ou microscópico desculpa microscópico é eu tô ampliando apenas estados puros mesmo assim tá chegando então no estado é porque eu vou fazer média sobre eles vai ser tá então isso pode sim tá bom é isso sempre vai te dar um estado misto tá beleza tá certo tá bom tá aí na parte do já no capítulo 4 eu fiquei com uma outra dúvida isso você não mostrou na apresentação quando você escolhe o tamanho do desão né que é o tamanho do conjunto aí sua análise você só mostrou pra estados puros aí eu queria saber por quê depois eu fiquei um pouco com a impressão que é porque o zero zero pelo menos do no detetor borrado o zero zero tem um peso ele é um problema né de certa forma são dois extremos né o zero zero e um aí eu fiquei quando você foi falando na apresentação você falou ah será que essa é a razão pela sua lúpula dos estados puros é eu escolhi eu escolhi pela questão de um ser muito fácil de gerar estatística pra ele e o zero zero ser muito difícil de gerar estatística pra ele e assim como como eu tava considerando uma questão de tamanho do conjunto versus performance do algoritmo meio que a questão que eu tô pensando mais é tipo qual tem que ser o tamanho do conjunto pra eu ter menos erro estatístico na verdade isso não depende especialmente quando eu tô comparando os outputs consecutivos isso não depende do estado que eu for escolher eu posso escolher um mistura eu posso escolher um puro eu posso escolher qualquer estado e eu escolhi os que eu achava que dariam mais problema nessa questão de estatística tá então pra mim essa justificativa ficou faltando na apresentação isso ficou mais claro mas aí no texto talvez também eu perdi alguma coisa mas eu fiquei assim nossa mas por que que ela considerou só esses dois estados né o um e o zero zero que são dois estados puros sendo que a gente no né você tá falando toda vez do que no macroscópio provavelmente vai ser um uma mistura né mas aí eu entendi que são dois casos extremos pra estatística tá mas é eu entendi isso na apresentação aí no no vamos entrar agora já no capítulo 5 é primeiro uma coisinha também de notação na 5.2.1 que antes você tinha definido aqui é o módulo né essas duas barrinhas ah sim o valor absoluto né só quando você foi definir a distância do traço trace distance você usou uma barrinha só tá é isso foi de tração mesmo é checar aí uma coisa que eu fiquei em dúvida como é que os centros são escolhidos depois na apresentação você falou que eles são de forma aleatória então é de forma aleatória mesmo sim inicialmente eles são escolhidos inicialmente de forma aleatória sim daí depois ele vai se vai adaptando né exatamente até o número de centros ele escolhe como é que ele escolhe não o número de centros vai depender do parâmetro K então o número de centros é igual a quantas partições você quer dividir tá e aí uma coisa que eu fiquei curiosa também que você fala que demora muito tempo tipo assim pro tempo que eu tive disponível essa foi um pouco do que você conseguiu fazer né de convergência lá mas quanto tempo que demora você fala na apresentação você fala também eu não tinha memória qual é o computador que você está trabalhando eu fiquei curiosa disso qual é a limitação de fato o que é a limitação você ficou trabalhando com o seu notebook ou ficou trabalhando eu trabalhei com o meu notebook então se você tivesse acesso a um cluster pode ser que tivesse melhorado muito esses resultados possivelmente ô Fernando acho que a gente não entrou nessa parte é isso não ficou claro porque na hora que você fala parece que você fica impedida por princípio sabe aí eu fiquei não mas então usou um cluster ou não usou então acho que isso vale a pena dizer um pouco qual foi o seu é que são meio resultados preliminares que eu usei com o meu notebook né isso deixar mais claro isso acho que vale a pena colocar isso tá aí o capítulo 6 eu achei nossa me diverti muito eu tive várias ideias de nome pra cachorro achei ótimo os termos que nunca tinha ouvido zigmoide próximo cachorro vai chamar zigmoide e primeira pergunta na página 56 na 6.2.4 esse F é o zigmoide é a função zigmoide porque você não eu resolvi deixar mais geral porque tem outros tipos de redes neurais que usam outras funções de ativação a mais comum é a zigmoide mas podem ser outras tem a Relu tem a Step tem várias massa e aí eu não entendi o que que é o A0 o A0 é o A0 é a ativação do do primeiro ah não perdão mas você dá pra ele o A0 é tipo assim o input é o A0 não é que o A0 é meio que uma forma de reescrever essa questão dos biases que a gente fala no começo que tem esse B que a gente vai fazer esse produto W vezes X mais B aí em vez de fazer uma equação considerando todos esses mais B o que as pessoas fazem elas criam um neurônio que na verdade não existe que tem o valor fixo desse B então ele é meio que o seu parâmetro de como é que se diz threshold de ativação do neurônio o A0 é só B é isso? é o A0 é o B exatamente ah tá então eu provavelmente tinha como concluir isso já da equação né A0 eu não sei se ficou claro mas eu tenho a gente meio que adiciona ao invés de se referir ao B adiciona um neurônio extra tá tá e aí tem alguns detalhes tem algumas referências que tá faltando mas isso depois eu te mando o PDF aí uma coisa então deixa eu ver se eu entendi aqui eu tô querendo aprender tá você tem lá então você vai ter você vai achar é o QF não o QF de HX né que você vai aproximar de PT teta isso aqui em que página foi mal na página 58 60 61 eu acho tá isso aí essa essa coisa aí que eu quero entender então eu quero eu vou você vai calcular o QF que vai aproximar o Pt de HX só que aquele aquela se você volta volta só um pouquinho ali no no esquema no diagrama que ele tá calculando na verdade no fim ali é o Pt de XH é isso? eu achei um pouco confuso isso porque assim você tem inicialmente X aí você ele vai fazer de tal forma que do fim ele codifica nananã decodifica e chega em X chapéu e aí você tá computando o Pt de XH mas você quer usar isso pra calcular o Pt de HX é o encoder ele vai tentar aprender a distribuição assim de H dado X isso mas ele computa a distribuição de X dado H é isso? é olha olha nossa frase aí depois da figura ó ele o encoder computa a probabilidade de distribuição Qf né de H dado X que aproxima Pt de H dado X tá e o decoder ele computa Pt de X dado H sim é ele eu acho que isso é uma consequência do fato de que o H tá sendo ampliado né e a gente quer reconstruir o o input então ele vai computar é a probabilidade de X dado H ele vai acabar sendo uma aproximação nesse sentido isso mas aí você vai usar esse Pt de X dado H pra tentar comparar com Qf de H dado X né ou não eu não deixa eu ver aqui não acho que ele usa mais a distribuição conjunta pra otimizar acho que isso é uma só uma observação assim de como funciona que o objetivo né ele vai usar a distribuição conjunta do de X e H e o que é difícil eu fiquei não sei porque se você olhar na C tá a gente quer maximizar esse erro né que é definido dessa forma aqui é e a vantagem de maximizar ele é que é uma forma de você aproximadamente minimizar a diferença KL a divergência KL entre o Q de F e o P de Theta então você torna essas distribuições de probabilidades mais semelhantes sim mas eu fico o que fiquei confusa é esse o X dado H e o H dado X entendeu essa inversão que tem pelo que eu entendo o P de Theta X de H dado X essa você nunca tem acesso né esse é o parâmetro que você tá querendo aproximar sim e o que você vai ter acesso é o P de Theta de X a do H é você tem acesso é eu não entendi muito bem esse negócio não mas tudo bem é a entender essa acho que é a parte que é mais difícil pra mim né que não tem talvez eu devesse ter entrado em mais detalhes na questão do VAE talvez né eu nem sei porque talvez eu fosse perder também seu leitor que da jeito que tá a gente tipo não desiste da vontade de continuar bom vou deixar isso daí eu não tô conseguindo formular minha pergunta direito também daí você introduz agora um parâmetro alfa né é e aí nesse nesse diagrama aqui esse Epson não devia ser alfa não? sim era um erro aqui eu não percebi que tá beleza eu troquei de Epson pra eu não eu não percebi que tava na imagem Epson e aí uma coisa que você fala também de novo eu fiquei curiosa no fim que você não conseguiu não teve convergência mas assim era tão feio os resultados pra mostrar um pouco é então eu falei já fez até aqui já calculou por que não mostrar mostra é porque não tem resultados na verdade pra pra eu ter resultado preciso conseguir treinar o algoritmo aí o jeito que a gente vê isso a gente vai vendo qual é a diferença entre o o output e o input e e essa medida de erro tem que reduzir né pro treinamento acabar só que essa medida de erro não tava reduzindo tava oscilando num valor praticamente fixo então eu achei que não fazia sentido mas fica eu não sei um gráficozinho mostrando oscilando podia mostrar eu acho que pode mostrar porque senão a gente fica com a sensação de que resultado é resultado bom e resultado resultado é trabalho eu não sei eu fiquei já chegou até aqui mostra põe um gráficozinho aí pra gente ver até pra ver o que que é a gravidade do problema assim eu senti falta eu fiquei curiosa na verdade senti falta mas tá eu acho que é acho que essas são as minhas perguntas e e é isso mas já parabenizo gostei muito do trabalho achei muito legal ah eu tenho mais uma opinião última eu fiquei uma coisa encucada dessas referências que você colocou né de até você fala ah esse problema aparece quando tá tratando distribuições de probabilidade me deu a impressão de que você chegou nessa técnica sendo uma coisa totalmente fora de informação quântica e aí eu fiquei me perguntando será que não tem gente trabalhando com problemas parecidos em informação quântica de tipo não dessa coisa do macro com micro do micro com macro mas com outras coisas de procurar estados assim isso eu senti também um pouquinho de falta você viu alguma coisa foi atrás de alguma coisa do que que tem feito de aplicação de machine learning pra informação quântica nesse sentido dessa busca assim de estados a gente se inspirou na verdade num artigo que tenta aprender como se armazena estados de muitos qubits usando variational encoders foi daí que veio a ideia e eu acho que tem a referência aqui é um artigo legal tá massa legal então foi daí que surgiu tá legal tá tá bom então tá Nina bom encerro obrigada obrigada você muito obrigado Nádia por todos os comentários e perguntas sempre muito pertinentes vou então passar pro professor Fernando Nobre que é o membro da banca local do CBPF por favor Fernando palavra sua ok muito obrigado pelo convite foi muito bom ler a sua tese é 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 comum assim pelo menos aqui no CBPF as teses que eu poxa eu que eu tenho visto e julgado né são teses em português algumas até em português bem mal escrito né então a sua tá bem escrita em inglês então é parabéns pela pela tarefa né é minha mãe é professora de inglês então já temos a vantagem é saber se eu nem que tem esse inglês assim tão tão aprimorado tudo eu tinha até imaginado que você já tinha morado no exterior mas então tem a mãe né muito bem é eu entendi que na sua tese você tem seis capítulos que os três primeiros capítulos são capítulos de revisão entendo se tiver assim e os os três últimos são realmente de gás contribuições do seu trabalho né e eu entendi que o sexto capítulo é um problema ainda que você iniciou que você pretende dar continuidade no seu doutorado né então também é uma parte bem inicial né eu tive um também uma uma questão parecida com a que a Nádia levantou né a motivação desse desse trabalho né porque me parece que você está querendo um caminho inverso ao caminho da mecânica estatística a mecânica estatística parte né da descrição microscópica parte para a descrição macroscópica você tem a termodinâmica aí você obtém as grandezas termodinâmicas né energia livre pressão volume essas coisas todas né que é que o o o o pessoal mede em laboratórico né e e essa essa esse seu a sua motivação desse seu trabalho se eu entendi bem é no sentido inverso você partir do macro para o micro né então eu também fiquei levantei essa questão por que isso né toda vida que você encontra um micro estado você tem é associado a ele tem o complexo conjugado se você encontra o bra tem o cat se encontra o cat tem o bra não é isso porque o realmente o importante é o é o produto escalar dessas duas grandezas né é é é isso que é observado então eu toda vida que você acha um micro estado automaticamente você já associa o micro estado que seria o conjugado dele não é isso quando você está fazendo aquela varredura não é isso é então na sua introdução eu eu vi em algum lugar que você queria fazer essa essa proposta para abordar sistemas complexos tá não está na introdução isso aí é é os sistemas complexos tem uma coisa assim não tem como você fugir de efeitos não lineares em sistemas complexos se você só fizer trabalhar com equações lineares é praticamente impossível você descrever sistemas complexos tá porque realmente as não linearidades estão lá dentro não tem como você dentro dos sistemas complexos né então eu sei que nós temos muita dificuldade em lidar com equações não lineares né sempre aparecem algumas violações né de princípios que nós estamos acostumados na física dos sistemas lineares a física dos sistemas lineares então os livros mecânicos quânticos mecânicos estatísticos né mas então nós temos aqueles princípios todos e sempre que você vai trabalhar com alguma equação não linear algum sistema não linear sempre aparece algum conflito com esses princípios nossos né então a questão aí é você fazer escolhas uma escolha cuidadosa das condições que você vai daqueles critérios que você vai violar né então não tem como você fugir se você quer abordar sistemas complexos não tem como fugir de não linearidades elas aparecem naturalmente entendeu não tem jeito então eu queria que você me explicasse eu li na tese não entendi bem na página 24 ou na sua transparência número 20 aí for mais fácil pra você é que você é a página 24 o detetor borrado acho que é um pouquinho pra cima Nina acho que deve ser 24 talvez PDF Fernando não sei ou 24 é esse daí que você quer falar não aquela matriz de densidade eu acho que a versão que eu tenho é um pouco diferente da sua porque essa pra mim é a página 24 na minha no meu PDF então aqui você diz tem essa matriz aqui com inúmeros termos não lineares quadrados etc né aí você é é note que os termos não lineares estão relacionados a coerências é no subespaço etc é o detetor não pode resolver essas coerências então todos os termos passa um pouquinho todos os termos não lineares é vênis desaparecem no isso o seu o seu é o seu canal quântico lambda faz isso automaticamente ou você impõe que esses termos tem que desaparecer é se você eu acho que talvez os dois mas assim se você fizer a conta aplicar o canal o canal nesse assignment dá pra perceber que esses esses termos desaparecem mas é claro que assim o canal foi definido provavelmente levando isso em consideração né então só que eu acho que a questão assim que queria fazer um comentário sobre a questão que você está falando né de coisas não lineares a gente na verdade nessa abordagem ela não foge completamente de termos não lineares que a gente não pode ter né é é um estado assim no final depois da aplicação ter termos não lineares mas você consegue descrever dinâmicas efetivas usando essa abordagem que são não lineares aí aí que está o potencial dele de ser usado dessa abordagem de ser usada pra pra ele desaparece porque você escolheu um canal lambda que faz ele desaparecer exato pra isso é isso é e tem uma motivação física relacionada com isso né que é devido a essa incapacidade do detector de resolver essas esses estados é isso leva o fato de desses termos não lineares assumirem tem um motivo físico também eu posso fazer um comentário Fernando acho que é um pouco ao contrário né como você mencionou no começo né você sai do macroscópico e quer ir pro microscópico né que bom a gente pode se questionar se a fisica artística faz assim ou o contrário na verdade pra mim é meio que nessa direção mas é aqui é por conta da escolha do lambda que esses termos não lineares aparecem é pra um lambda fixo né então tudo que é te dado é o estado macroscópico rho e o lambda e aí eu vou dizer que o melhor estado lá embaixo o melhor enfim é força do hábito né mas assim o estado que a gente vai vai descrever o sistema lá embaixo vai ser esse cara aí que tem esses termos não lineares né mas é por causa do lambda que ele surge né por causa do lambda que ele desaparece então essa frase aqui não entendi o detetor que não pode resolver essas coerências então todos os termos não lineares desaparecem quando o mapa de course grading é aplicado não é isso essa outra frase está dizendo isso é quando você aplica lambda nesse estado daqui esses termos desaparecem mas esse assignment ele também surge né de você considerar um conjunto de estados que satisfazem esse course screening dado por esse mapa então quando a gente faz essa integral também esses estados também as não lineares surgem por conta do mapa acho que acho que a diferença é que as não lineares podem estar presentes na descrição nessa parte do assignment né mas elas não chegam a conflitar com a mecânica quântica porque quando se aplica o mapa do course screening elas não elas não estão no estado após a aplicação do mapa então é o que eu falei não tem como você se livrar das não linearidades não tem a gente não está tentando se livrar elas estão elas aparecem se você quer descrever de alguma forma sistemas complexos não tem como você se livrar das não linearidades e as não linearidades é você tem inúmeros inúmeros problemas né você tem uma equação não linear você tem diversas soluções uma combinação linear de duas soluções não é solução da equação não linear então rola um monte de coisa né então a gente tem que ver a gente só quer se livrar delas em lugares específicos em que não é para elas estarem mas de forma geral a gente não quer se livrar delas em vários lugares do seu trabalho você se refere a referência número 13 que é do Fernando e de colaboradores ela está incompleta lá no já foi publicado esse trabalho a referência 13 está incompleta você se refere várias vezes a essa referência é tudo talvez eu tenha esquecido algum detalhe a referência 13 Pedro Correia é isso está no archive ah então eu teria que colocar aqui archive eu esqueci de botar o link né podia ter o link para ser mais fácil de acessar é importante que você se refere várias vezes é que eu usei gerador automático de bibliografia acho que eu devo qual parte é o capítulo 4 né é o capítulo 4 tudo bem é isso aí é a questão é sobre esse método né é de geração de configurações aleatórias né é e eu vou falar a experiência que eu tenho em sistemas que a gente usa muito em mecânica estatística né é a geração de configurações aleatórias quando você tem um determinado vamos pegar um sistema bem simples que é um um sistema de partículas de espinho meio né é que é modelismo está nos vídeos tá então você tem n n partículas né é o número total de estados é 2 elevado a m tá um número pequeno de spins é pra você simular é n igual a 100 é um número considerado pequeno tá se você olhar o número total de configurações 2 elevado a 100 é mostro e quando você quer ir pra sistemas maiores ainda que é o nosso aderência limite termodinâmica etc aí fique praticável não tem não tem o melhor computador do mundo atualmente que consiga fazer esse tal do Jackson sempre lá neste que eu estou lhe falando tá é então é a grande sacada do Monte Carlo foi eles se introduzirem de alguma forma um um peso né que faz com que o sistema se aproxime logo dos estados que são de interesse dos estados de interesse para aquele aquela situação macroscópica que é uma determinada valor de energia etc né então você se aproxima ali e você tem então aquelas configurações que dão probabilidades que são significativas pra você calcular um valor médio porque se você simular um uma configuração muito distante disso você tem a probabilidade muito pequena não vai contribuir nada pra merda entendeu então isso é o Monte Carlo de certa forma rejeita esse esse random sampling né porque é muito custoso do ponto de vista computacional né então você uma vez você chegou naquela num estado que é um estado associado a uma determinada energia de interesse seu você fica fazendo pequenas variações né nesse estado tá e aí você fica sempre obtendo outros estados que dão contribuições importantes pra média a minha questão é a seguinte tem como você fazer isso aqui nesse método eu pensei assim suponha que você roda o método de rejection sampling dá uma rodada curta aí você teria vamos dizer uns porque você em algum lugar acho que na página 29 você falou que usando um app chegou a 0.05 você teve que rodar 13 milhões de interações para conseguir 98 estados associados ao seu macroestado isso tá no já tá aí em algum lugar tá então você veja que você praticamente rodou 13 milhões de interações que não serviram pra nada porque você só conseguiu 98 estados a gente sempre tá com a a gente sempre tá com a página diferente a minha página a minha página 29 a sua acho que é uma a mais deve ser na página 30 não talvez esteja com uma versão uma das versões que não foi a versão final da dissertação mas tudo bem mas não mas isso aí não importa o que eu quero saber é o seguinte não tem uma forma de você fazer também uma simulação mais econômica do ponto de vista computacional por exemplo eu pensei assim você faz uma rodada curta do rejection sampling aí você tem 10 estados esses estados aqui são ligados ao meu esses microestados estão ligados ao meu macroestado e você agora sortear um desses 10 estados e fazer uma pequena modificação nele pra ver se é possível isso eu porque na minha cabeça eu tenho aqui os sistemas é até aqui 13 milhões de interações geraram 98 estados é isso aí então eu não sei quanto tempo leva pra você fazer 13 milhões de interações mas o que eu pensei é o seguinte tem como você por exemplo pegar um desses 98 estados fazer uma pequena variação neles isso é possível eu acho que parece uma boa ideia e seria interessante de investigar porque essa é a ideia do Monte Carlo a ideia não é essa você atinge uma determinada região do seu espaço de fases e você essa região é uma região boa que eu vou explorar que vai me dar probabilidades que são razoáveis não é probabilidade 10 a menos 23 são probabilidades que vão contribuir significativamente para o calco de valores médios aí você pega um estado e faz uma pequena variação gera outro estado próximo daquele e todos esses estados contribuem significativamente para os valores médios aí você se livra desse negócio do tal do random sampling que é a jogada do Monte Carlo é a questão do tempo computacional você acha que é possível fazer isso você fazer uma rodada rápida do rejection sampling obter um determinado número de estados e sortear um desses estados e fazer uma pequena mudança neles isso é possível eu acho que parece possível sim eu posso pegar o estado ver a matriz dele sei lá adicionar algum termo assim pequeno de perturbação dos coeficientes e talvez gerar eu acho que é uma é uma coisa interessante você então aí você como é que começaria a simulação você faria uma simulação rápida do rejection software aí você obteve lá um determinado número de estados vamos dizer 10 aí sorteio de 10 um desses 10 faz uma pequena perturbação e eu esperaria se você fez uma pequena perturbação que ele ficasse ali na região na região dos participados aí se ele passar no seu no seu teste aí você teria agora 11 estados aí você sorteia um desses 11 e faz uma pequena perturbação um desses 11 e assim você vai eu acho que isso está mais próximo da ideia do que o pessoal faz em simulações de Monte Carlo é você chegar numa determinada região do espaço de fase e ficar que é uma região apropriada para aquela energia para aquela temperatura e você ficar ali naquela região que são os estados mais prováveis e não você com a região tem probabilidades 10 a menos 10 10 a menos 20 que não vão contribuir nada para os valores eu acho que isso aí seria se você conseguisse isso acho que o método do rejection de sampling seria uma fase inicial depois você iria fazer isso eu achei eu gostei uma sugestão muito boa gente já que você vai fazer o doutorado nisso de repente pode ser porque esses sistemas são muito enrolados o método da partição eu não gostei desse método praticamente eu achei que você não ganha não tem ganho com relação ao anterior ainda mais depois que você falou que tem limite de memória eu achei que é um um grande avanço tem problemas quando você está perto de uma borda não é quando você está perto da fronteira entre partições aí tem o método dar problemas então eu não achei é mas esse esse problema de quando ele está perto de borda vai ser reduzido conforme K aumenta quando você tem partições em geral menores você consegue você mesmo no seu resultado você mostrou que a partição não ganha muito com relação ao método anterior eu estou falando assim mas você que está com a mão na massa tem condições de falar isso melhor então no capítulo 6 achei muito interessante essa proposta das das redes neurais principalmente se você vai tem uma motivação para explorar sistemas complexos as redes neurais e sistemas complexos são muito muito boas tem um dos problemas tem problemas também tem a função custo adequada que você vai ter que escolher e aquela questão das condições iniciais você pode ficar aprisionada no mínimo local se for um sistema complexo você pode ter uma multiplicidade de mínimos e pode ficar aprisionado no mínimo local isso é muito comum em sistemas complexos existem técnicas já bem aperfeiçoadas para você sair desse mínimo local isso nesses modelos que eu falei é chamado simulator da mili então eu não sei como é que você implementaria isto no seu no seu problema mas são técnicas já bem aprimoradas para você se livrar de um mínimo local você fica ali fazendo simulações no mínimo local que às vezes não é o estado de interesse seu então eu só diria uma sugestão para você se livrar desse problema quando aparecer se você realmente vai simular sistemas complexos tudo através de eles neurais é lembrar do simulator da mili e no mais mas eu gostei muito do trabalho eu acho que você está muito bem encaminhado tudo olha é um trabalho é uma proposta muito ambiciosa você partir do macro para o micro dependendo do tipo de sistema é é uma proposta bastante ambiciosa né mas é interessante é interessante não é e eu acho que você está bem encaminhado aí para o seu doutorado eu acho muito obrigado ok eu gostei muito dessa tese aprendi muito está muito bem escrita em inglês algumas coisinhas só eu achei que você usa um termo temporal que eu acho que não é muito usado em inglês temporal é time time behavior pergunte a sua mãe talvez ela possa dizer foi meio se isso esse termo é usado para tempo de relógio né e usa em português temporal para o tempo da chuva né mas eu não sei se isso é usado para tempo de relógio entendeu a gente usa mais time tá mas parabéns eu gostei muito do seu trabalho viu vou encerrar por aqui obrigado muito obrigada pelas sugestões e pelas perguntas muito obrigado Fernando a gente queria muito ter o input né um cara que é expert em física e estatística e especialmente em modelos computacionais também foi a razão assim da gente também querer ter o input bom eu olho aqui no youtube não tem perguntas tem só tem símbolos eu sou um pouco velho não sei ler essas coisas tem corações corações tem a Isadora botou um pintinho saindo do ovo Isadora desculpa não sei o que significa mas a Nina certamente entenderá daqui a pouco bom então vou chamar aqui bom agradeço normalmente a banca né a Nádia e o Fernando e vou chamar então o Ricardo eu ou a Bete pra gente ir pra essa sala de deliberação Ricardo oculta exato por favor eu vou transferir vocês vocês três Fernando Fernando e Nádia é mas estão Fernando depois vocês vocês retornam pra fazer a liberação no final aí tem os agradecimentos Nádia Nina se você quiser no final o Fernando vai conduzir vai conduzir tudo isso e depois da deliberação a Bete né nosso secretário aí oi Bete vai enviar pra vocês a ata da defesa né ela vai explicar tudo isso um e-mail que ela vai encaminhar pra vocês ok então um minutinho só que eu vou mandar vocês pra lá ok foi tudo certo Nina bom a internet não caiu eu vou sair daqui da tela aqui pra não ficar minha cara aí eu vou compartilhar aqui uma tela ok ok foi ok Obrigado. 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 Deu ruim? Sim, deixa ver se eu consigo compartilhar, só um minuto. Eu acho que você não vai conseguir, né? Porque eu estou de rosto. Conseguiu. Obrigado. 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 Conseguiram todos? Ok. Ok. Então, a gente volta aqui. A Bete está aí também. Todo mundo aí, né? É rapidinho. Bom, a banca já deliberou, Nina, mas antes eu gostaria de fazer umas... Para manter a atenção, fazer um pequeno comentário, né? Assim, quer dizer que foi um grande prazer trabalhar com você durante o seu mestrado, né? A Nina tem uma trajetória um pouco distinta, né? Que, na verdade, eu acho que só trouxe benfeitorias, assim, qualidade, né? A Nina terminou o bacharelado, depois fez licenciatura, passou um tempo dando aula, né? E eu acho que isso fica muito claro na maturidade com que a Nina lida com o seu trabalho, né? Isso acho que é uma coisa muito clara, assim, né? Todas as reuniões, a Nina... Bom, e dá para ver pela tese também, né? Ela vai muito direto ao ponto, né? Normalmente, assim, não sei, né? Quem trabalha comigo sabe. A gente, pelo menos, a primeira faz um... Fala, conversa um pouquinho, né? Mas com a Nina é um pouco mais direto, né? Aliás, com a Nina e com a Isadora. São bem diretas, né? Acho isso genial. Tudo que a gente combina, ela traz pronto, né? Claro, módulo dificuldades, é óbvio, né? E isso é uma outra coisa, né? A Nina está fazendo um projeto, né? Que, de certa forma, foi gerado pela gente. Mas ela está fazendo uma coisa que eu não sei fazer, né? Que é toda essa programação de machine learning, né? Que eu estou aprendendo, entre aspas, junto com ela. Porque quem está metendo a mão nos códigos mesmo é ela. Eu só sei a coisa muito alto nível, né? Das ideias. Mas é a Nina que está fuçando lá. E acho que isso é, assim, muito bacana que ela faça, né? E vários passos do projeto foram ideias dela, assim. Que ela propôs e ela fez. E acho que isso mostra a maturidade e o profissionalismo. Então, tenho certeza que vai ser aí um grande sucesso da forma que a Nina quiser seguir, né? Então, agradeço, né, Nina? Foi um prazer. Obrigada. Dado o resultado, né? Que a Branca te aprovou por unanimidade, né? Vai ser um prazer também trabalhar com você no doutorado. Então, parabéns, Nina. Parabéns, Nina. Valeu, gente. Boa, super obrigado. Isso. Não sei se mais alguma... É, eu acho que, em princípio... Eu não estou ouvindo vocês. Será que só eu que eu... É, eu acho que você. Eu estou... Alguém está me ouvindo? Estou ouvindo no mal. Ok, Fernando, Melo... Ok. Bom, eu não ouço vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vocês estão. Ótimo, né? Porque eu também falei, sei lá quantos minutos, Jéssica, não tinha certeza. Ele é terrível. Bom, eu não ouço. Muito obrigado, hein? Eu queria agradecer. Ouviu, Fernando? Não, está certo. Qual dos Fernandes? Enfim, eu vou ter que ver no YouTube depois. Fernando do Melo. Sei lá o que for dito. Não, não tem mais nada assim. Você já falou tudo. Acho que foi muito bom. Nina, muito obrigado, hein? Parabéns. Estamos juntos aí no doutorado. Continuar aí no CBPF. Nádia, obrigado pela participação aí. Dantas, mais uma vez, muito obrigado. Beth, estamos juntos. Fernando. Ô, Fernando! Tadinho. A bolsa dela, o CBPF já garantiu a bolsa do doutorado? Já. Sim, sim. Acho que, inclusive, já tem recebeu o primeiro mês, se não me engano. Opa! Então, aí já está garantido. Confirma, Nina. Eu acho que não. Acho que é só no quinto dia útil, né? Não sei. Vou ver. Você lembra que é o CAPES, você não me engano. Acho que é CAPES, né? É o CAPES. Ah, então já deve ter saído. Dá uma olhadinha lá para mim. Depois confirma para mim. Ok, gente. Muito obrigado. Super valeu mais uma vez aí pela participação de vocês aí. A gente junta aqui sempre no CBPF. A Coedur ralando, trabalhando, para que tudo aconteça da melhor forma. Muito obrigado. Vou encerrar a transmissão agora. Ok, gente? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Boa tarde a todos. Quer falar alguma coisa? Agradecer aí alguma coisa? Voltou? Só agradecer novamente. Só agradecer novamente todo mundo que se dispôs a ler minha tese, todos os comentários muito pertinentes. E é isso. Obrigada novamente a todos. Ok, gente. Muito obrigado. Valeu.